O que é o plano astral? E como é que o plano astral influencia o mundo dos vivos? Como é que os espíritos se manifestam no nosso plano físico? Você quer saber mais? É logo depois da vinheta. Vamos começar falando um pouco sobre o plano astral para poder entender como é que é esse mecanismo. O plano astral é o nosso plano emocional. Nós temos sete planos que se interpõem um ao outro como as camadas de uma cebola. Mas para entendimento do que nós vamos falar hoje, nós vamos falar do plano astral, do plano energético e do plano físico, que é o plano que a gente se encontra. O plano energético, digamos que é a membrana que liga o plano astral ao plano físico. É a membrana por onde os espíritos conseguem frequentemente passar para poder atuar no plano físico. Sempre que um espírito vai atuar no plano físico, ele precisa de uma coisa chamada bioplasma ou bioenergia. Ou seja, um ser humano precisa estar transferindo para ele este bioplasma ou bioenergia para que as ações dele possam se manifestar no plano físico. Assim é com o espírito de cura, assim que é com um médium, por exemplo, que recebe a sua entidade espiritual e que faz trabalhos, de repente, ele fornece a bioenergia para que essa entidade possa se manifestar, possa atuar e possa, inclusive, fazer coisas, de repente, para ajudar as pessoas. Bom, nós estamos falando de um mundo bom, mas existe o outro lado da moeda. Se a gente fornece a energia de maneira consciente para que entidades do astral possam atuar no plano físico, obviamente também há a maneira que algumas entidades negativas, densas, das esferas mais densas, elas atuem também no plano físico, se apropriando da nossa energia vital. Claro que quando você doa, você faz o que você quer, você acredita naquela entidade, você acredita no trabalho que vai ser feito, que é a mesma coisa de uma magia. Você vai fazer um trabalho mágico, você vai fornecer a sua bioenergia para que aquelas entidades que você está convocando possam atuar no plano físico. Está certo? Por isso mesmo, existe o quê? Na magia cerimonial, uma coisa chamada triângulo das evocações, porque é exatamente ali que se abre o vórtice entre o plano astral e o plano físico, e por lá irá passar aquilo que você chamar, obviamente. Está certo? Aqui no plano físico, para a maioria das pessoas, claro, os espíritos que se comunicam, que interagem com a gente, são espíritos de pessoas que já viveram aqui no plano terrestre, que se encontram, de repente, no plano astral. Assim, por exemplo, um obsessor, quando a gente está em um estado emocional abalado, em desequilíbrio, ele pode se aproveitar para acoplar na gente e sugar a nossa energia vital. E se acopla nas costas, ele agarra, monta literalmente, e nós sentimos aquele peso. Estou pesado hoje, não estou me sentindo bem. Por quê? Está tendo uma ação de um espírito obsessor. Está certo? Muito bem. Então, vamos evoluindo para a gente poder entender bem a situação. Mas e os espíritos de classe demoníaca? Os espíritos de classe demoníaca, eles só virão e só se manifestarão se você abrir os portais, os vórtices, para que eles se manifestem. Do contrário, eles não têm como agir na sua estrutura áurica. Não têm nem como fazer isso. A não ser que você, de repente, pegue determinados selos, que vão impressionar a sua mente e pode-se abrir um portal, um vórtice, nesse campo magnético, energético, que limita o plano astral para o plano físico. Mas quando a gente fala de plano astral e plano físico, é muito importante também delimitar essas situações. Você está no intermédio, como ser humano manifesto, no plano tridimensional. Então, a gente está manifestado, certo? Muito bem. Agora, claro que existem seres que estão numa classe mais evoluída, que algumas pessoas chamam de seres da direita, por exemplo, espíritos mais evoluídos, que se ligam, podia ser direita, esquerda, isso não importa, mas que se ligam com as esferas mais elevadas, e que, de repente, desempenham um trabalho aqui na Terra de auxílio. E existem outros seres que são mais ligados com as forças trevosas, espíritos desencarnados, que tiveram vida física, mas que recebem muito mais influência dos espíritos trevosos do que das esferas mais elevadas. Isto por uma série de contingências, inclusive até pelo que eles são. Porque a pessoa que é ruim, digamos, em vida, ela não vai virar, ela não vai para o lado de lá, e vai virar um anjinho, de maneira nenhuma. Está certo? Dito isto, então, a gente já está começando a entender aquele processo de manifestação que envolve o quê? Energia, espírito, e matéria. Energia, que é a energia que circunda o espírito, o espírito, que é o próprio espírito como força consciente, e matéria, que é a materialização daquilo que o espírito pode operar dentro do campo físico. Ou seja, todas as manifestações, poltergeist, em casas mal-assombradas e tudo mais, quando não são propagadas por uma pessoa que, de repente, esteja num desequilíbrio hormonal, por exemplo, adolescentes na puberdade, eles têm uma facilidade muito grande de movimentar o bioplasma, e com isso facilita com que espíritos zombeteiros ou brincalhões atuem naquele ambiente, causando aquilo que eles chamam de poltergeist, ou seja, coisas que se quebram, que se movimentam, mas que não são malignos, por assim dizer, apenas, obviamente, sugam a nossa energia também. O espírito, ele está lá, ele não tem uma função, com certeza, ele está se apropriando da nossa energia para poder sobreviver. É a maneira que ele entende que ele vive aqui no plano terrestre. Por isso que muitas entidades de baixa vibração pedem determinadas oferendas, principalmente oferendas de sangue, por quê? Porque o sangue, ele é carregado de prana. Conforme você faz uma oferenda de sangue para uma entidade dessa, não só essa entidade vai se banquetear naquele prana, naquela bioenergia, como uma série de outras larvas do astral e parasitas do astral vão aproveitar para se banquetear ali. Lógico, quando você faz a oferenda e você está pondo a sua energia naquilo lá, é muito comum que de repente essas entidades de repente vão querer mais e vão pedir mais para você. E aí é que está o problema. Então a pessoa tem que saber muito bem o que ela está fazendo no trato com o astral. Ela não pode fazer aquilo que dá na telha sem ter realmente conhecimento de causa. Muitas pessoas acham que tem, mas não é tão simples quanto parece. Não é realmente tão simples quanto parece. A gente tem quase 40 anos de estudo e mesmo assim a gente está constantemente estudando para saber bem o que nós estamos falando para poder orientar bem as pessoas. Bom, o campo eletromagnético da casa, por exemplo, quando tem aquele lugar que tem vários aparelhos de som, TV, que fica aquela luzinha acesa, aquilo forma um campo eletromagnético. Aquilo possibilita com que espíritos possam se manifestar também, porque eles assimilam essa energia, tanto que é fato que em muitos casos daqueles caça-fantasmas que estão com a câmera filmando, de repente se esgota a bateria rapidamente daqueles objetos. Por quê? Porque o espírito ele suga aquilo, ele assimila aquele campo eletromagnético e ele pode se manifestar. Certa vez uma pessoa pediu ajuda porque sentia que o marido que havia morrido com dores e tudo mais e sentava numa poltrona exatamente perto desse local onde tinha esse campo eletromagnético. Assim que o marido dessa pessoa faleceu, ela continuou ouvindo exatamente a mesma coisa que ela ouvia quando em vida que ele sentia dores então ele gemia ele não se sentia muito bem ele bufava e ficava naquela situação de dor terrível que a pessoa estava vivendo sentado ali naquela poltrona. E ela continuou ouvindo isso depois que ele faleceu e ela perguntou o que é que eu faço? Eu falei o que tem perto da poltrona? Ela falou tem computador, tem televisão, tem aparelho de som, vários aparelhos, todos ligados? Sim, todos ligados. Então nesta noite você desliga tudo. Ela pegou e desligou. Dia seguinte falou olha, deu certo, não escutei nada. Por quê? Porque aquela teia eletromagnética alimenta também os espíritos, favorece a ação. Por isso mesmo que até o Feng Shui e outras formas também que a gente aprende não se deve deixar essas coisas todas ligadas à noite. É muito melhor tirar da tomada porque evita exatamente que entidades que possam vir te prejudicar se aproveitem daquela energia para agir sobre você. Dá certo? Nós nunca estamos 100% do tempo em equilíbrio e aí que mora o perigo. A pessoa acha que ela está imune a qualquer coisa e ninguém está imune porque nós não estamos 100% do tempo em equilíbrio e sempre que a gente está em desequilíbrio a gente fornece bioplasma. Por quê? Porque nós estamos com o nosso estado emocional abalado e é nessa hora que a entidade se acopla porque esse seu desequilíbrio energético abre uma brecha para que a entidade ela possa se aproveitar disso e se acoplar a você. Nas manifestações espirituais tal como materializações que era muito comum aquelas fotos de centro espíritos não vou dizer que todas aquelas fotos lá sejam verídicas muita coisa ali pode ser marmotagem mas existe sim a possibilidade do espírito se materializar só que o espírito se materializa pelo princípio de energia espírito e matéria ou seja para que ele se materialize precisa o que? Uma quantidade de energia empregada superior a energia do ambiente para que ele possa assimilar vencer romper a membrana e se tornar tátil ou seja se tornar materializado tá? Aquilo que a gente chama de corpo ectoplasmático ou corpo bioplasmático tá certo? Isto aí são casos raros mas a gente já falou sobre espíritos agentes que tem essa capacidade de extrair através de vampirismo essa bioenergia e se tornar tátil por algum momento e depois eles desaparecem quando eu digo tátil assim a pessoa pode tocar nessa pessoa tocar nesse espírito e ele vai estar como se fosse vivo só que logo depois ele desaparece ele não sustenta muito tempo porque é necessário como eu disse uma quantidade de energia muito grande para se movimentar todo o nosso plano físico aqui nós vibramos numa escala inferior ao do plano astral que é mais acelerada ou seja por ser mais acelerada inclusive quando se fazem gravações daquele fenômeno de voz eletrônica as vozes dos espíritos elas parecem ser muito aceleradas e eles chegam inclusive a diminuir a velocidade da voz para poder entender o que o espírito está falando porque ele está numa outra frequência além de estar numa outra frequência ele está mais acelerado do que a gente então por isso mesmo que o espírito ele estando no plano físico ele conseguindo romper a barreira não há nenhuma parede que impede que ele possa atravessar absolutamente por quê? porque as moléculas que o envolvem no seu corpo astral estão infinitamente mais aceleradas que as moléculas que envolvem uma parede ou que nós possamos de repente tentar passar por uma parede que é praticamente impossível porque nós não temos a velocidade tal capaz de passar por aquela parede nós vibramos numa escala inferior então a gente não vai conseguir então aquilo se torna realmente tátil é a mesma coisa que a gente pegasse um pneu de uma bicicleta e rodasse com uma velocidade muito grande e se a gente tiver uma velocidade muito grande se a gente tivesse uma destreza a gente conseguiria enfiar a mão pelos raios da bicicleta e tirar então a gente teve uma velocidade superior à velocidade que os raios poderiam tocar na minha mão eu enfiei minha mão tirei antes que o raio completasse a volta então é a mesma coisa é o mesmo princípio se a gente puder acelerar as nossas partículas ocorrem aqueles fenômenos como a gente vê em filmes de ficção que é a desmaterialização que inclusive é estudado naqueles aceleradores de partículas como o CERN e outros mais aí tá certo? muito bem então é isso aí eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje certo? se gostaram dê um like aí pra gente assine o nosso canal que vai ter muito mais informação bacana pra vocês mas assina pessoal não fica só olhando não assina aciona a sinetinha que tem mais vídeos legais vindo aí tá bom? abração pra vocês e até o próximo tchau 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 tchau